No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os itens do bebê que eu vou levar para a mala maternidade. Então se você tem interesse nesse assunto, assiste o vídeo até o final. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Maral, atualmente eu moro em Montreal, no Canadá, e eu estou à espera da minha primeira filha, chamada Sophie. Atualmente eu estou com 36 semanas de gestação, e chegou o momento de organizar a mala maternidade. Mas antes de mostrar todos os itens que eu estarei levando, eu quero te pedir logo no comecinho do vídeo, para você deixar o seu like, que assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like, e quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, também é uma forma de você ajudar o YouTube a compartilhar o vídeo com mais pessoas. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal, e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta, para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E aqui abaixo na descrição, eu vou deixar um link de acesso ao nosso clube de leitura das Singuletes Literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão por mês. O clubinho é fechado apenas para as mulheres. E se você tem interesse em fazer parte, dá uma conferida aqui abaixo. Então, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo relacionado a esse tema de mala maternidade. No primeiro, eu mostrei para vocês todos os itens que eu estarei levando para mim na mala maternidade. Então, são itens para o pós-parto, itens para utilizar realmente no período em que eu estarei no hospital. Então, eu montei uma listinha com base no que o hospital recomenda. E também em alguns vídeos que eu fui vendo de mulheres que tiveram filho, principalmente aqui na América do Norte. Então, eu peguei dicas e procurei produtos que se encaixem na realidade daqui. Eu comentei para vocês que aqui no Canadá, especificamente, há um incentivo maior para o parto normal, natural, diferentemente do Brasil, que acaba incentivando mais a questão da cesárea. Então, toda a minha mala é pensando nessa realidade do parto normal. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo relacionado ao mundo da maternidade, eu preparei uma playlist, que eu vou deixar o card aqui em cima, para você conferir todos os conteúdos aqui do canal relacionado a esse tema. Então, tem vídeos onde eu falo sobre o meu relato do primeiro trimestre da gestação, segundo trimestre, em breve vai ter aí do terceiro trimestre, relato do pós-parto, do parto em si e muito mais. Tem vídeos sobre o chá, revelação, comprinhas e muitas coisas especiais dessa nova estação que eu estou vivendo. Então, depois desse vídeo, vai lá dar uma conferida na playlist. Eu segui 100% a lista que o hospital orienta, eu até coloquei aqui, para ir dando um checklist em tudo, a ideia de ser o parto normal. Então, ficar no hospital, acredito que de 24 a 48 horas, no máximo, em nome de Jesus. Então, vou estar mostrando os itens aqui para vocês de forma aleatória, tá? Vou começar falando sobre a mala ou mochila maternidade. Só para explicar, antes de mostrar em detalhes, né, essa mochila aqui, maravilhosa, que aparentemente vai ser super útil. Ganhamos de presente da minha tia e da minha avó, que estão no Brasil, a mochila e a mala maternidade personalizada para a Sophie. A coisa mais linda, gente. E, assim, um super diferencial, porque essas coisas personalizadas, é difícil da gente encontrar aqui no Canadá, especificamente. aqui em Montreal. Então, super presente, só que eu ainda não recebi. Por conta, né, da distância e outros motivos, estou no aguardo de chegar esses itens. Porém, como eu já estou com 36 semanas e alguns dias, e eu sou super agoniada, ansiosa, eu resolvi já montar, deixar tudo prontinho. E se eu receber a tempo, aí eu mudo, se não, enfim, vai ser isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas é só detalhes. Então, eu comprei na loja Winners, é uma loja de departamento que tem aqui no Canadá, essa mochila, que, assim, gente, eu amei demais, custou, tipo, uns 40 dólares. Ela é impermeável, né, isso é muito, muito importante. E todos os compartimentos que tem, eles são bem espaçosos. Então, aqui na lateral, tem esse espaço que eu acho que é para você colocar, tipo, uma madeira ou algo do tipo. Eu ainda estou descobrindo, né, as utilidades. Eu sei que essa parte aqui do fundo, olha só, ela serve para você colocar no carrinho, né, do bebê. Então, você pode acoplar, acho que naquela parte que você leva o carrinho em si. Do outro lado da mochila, tem aqui esse negocinho que eu já coloquei lenço umedecido. O objetivo é esse. Aí, eu coloquei na caixinha mesmo lenço umedecido. E, já adiantando para vocês, essa mochila é da marca da Carters. Eu acho que dá para ver, não sei se está refletindo direito ou não. Mas, é dessa marca que, assim, ela é referência em itens, assim, de roupinha, principalmente para o bebê. São roupas de qualidade e que dura muito, né. Então, dizem que tem uma boa durabilidade. Oremos. E aí, eu encontrei essa mochila e disse, ai, perfeita. Uma mochila para colocar as coisas do bebê. Ela, aparentemente, não tem tantos compartimentos como outras que eu já vi. Que, meu Deus do céu, para quem é metódica e super organizadora como eu, vai amar. Mas, dá para o gasto. Então, nessa parte aqui da frente, tem um super espaço também para colocar alguns itens. E a parte interna, ela é básica. A única coisa que tem de compartimento, não sei se dá para ver direito, é essa parte daqui que vem com esse trocador. Só que, eu já tenho um trocador mais fofinho. Então, eu vou usar o trocador fofinho, gente. E aí, esse daqui, eu vou deixar mesmo só de stand-by. Mas, na parte interna, não sei se dá para ver, ó. Ela é toda aberta, assim. Tipo, ela é basiquinha, não tem muitos compartimentos. Vamos para alguns itens básicos que o hospital pede. Eles pediram para poder levar um shampoo, um sabonete, que fosse hipoalergênico, ideal para a pele do bebê. Eu não entendi direito, porque eu sei que aqui, eles não recomendam dar banho no bebê até cinco dias. Então, tipo, quando o bebê nasce, eu acho que faz aquela limpeza básica, mas não é aquele banho, banho mesmo. E depois de cinco dias, você pode dar o primeiro banho. Eu não sei se é uma regra, eu não sei se isso é do hospital específico. Não sei, gente. Mas essa é a informação que eu recebi relacionado a isso. Mas estava na lista do hospital, então eu resolvi colocar o produtinho. E me recomendaram os produtos dessa marca aqui, da Cetaphil Baby. Eu acho que é assim que fala. Então, tem esse produto que é um shampoo e body wash, que é o sabonete líquido. E eu aproveitei e comprei esse daqui, que pelo que eu entendi, esse item é como se fosse o hipogloss que tem aí no Brasil. Então, ele serve para você colocar para evitar, acho que assaduras com relação à fralda, essas coisas assim. Então, coloquei esses dois itens nessa sacolinha. O próximo item, os próximos, são coisas bem aleatórias. Vocês vão ver aqui. Então, tem a escova de cabelo e o pente, que é assim, gente. Meu Deus. Eu espero que ela nasça com muito cabelo. Pelo tanto de lacinho que tem aqui. Mas, segundo os meus pais, eu nasci com muito cabelo. Meu marido também nasceu com muito cabelo. Então, tudo indica que essa menina vai vir aí cabeluda. De qualquer forma, estou levando, né? O hospital recomenda. Então, estou levando aqui pente e escova. Estou levando essa chupeta aqui. Eu comprei, mas não é bem uma chupeta, eu acho. Eu acho que isso aqui é um negócio para acoplar na mamadeira. Enfim, gente. Acho que eu comprei errado. Mas, eu deixei de qualquer forma aqui, porque ela vai servir. Ela tem um negocinho que dá para você colocar. Mas, se eu encontrar uma chupeta daqui até lá, eu compro uma outra. O hospital não pede para poder levar chupeta. Eu só coloquei, porque assim, gente, nunca se sabe o que é que pode acontecer. Então, é bom levar, né? Não custa nada. E aí, eu coloquei também esse negocinho que é um suporte, né? De chupeta. Personalizado com o nome Sophie. Coisa mais linda. E, por último, tem esse lenço umedecido aqui do Boticário. Se eu não me engano, é Natura. Que é daquela marca Mamãe e Bebê. Pois, tem os kitzinhos, né? Eu ganhei as miniaturas do perfume, o hidratante. Só que, eu sei que não vai dar para poder utilizar nas primeiras horas de vida do bebê. Nas primeiras semanas, enfim. Então, nem vou estar levando na mala para depois eu não receber um chepo lá no hospital. Tipo, que mãe doida, né? Levando esses negócios. Enfim, mas é algo que eu pretendo usar futuramente aí com a Sophie. Para ela ter aquele cheirinho maravilhoso de bebê. Além do cheirinho natural, que também deve ser muito bom, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Estou levando isso aqui, que é aquela lixa elétrica. E essa lixa, ela é até um ano de idade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Fazer um mini review. Olha só. Vem nessa embalagem aqui, nessa caixinha. O que eu amei. E aqui dentro tem todas as lixas. Então, já está acoplada no aparelho a lixa de zero até três meses. Cada cor vai representar, né? Um período da idade. E aí, tem verde, tem amarelo, tem esse laranja. O laranja é para, tipo, um ano. E aí, vai. Zero a três meses, de seis a tanto e por aí. Aí, eu já coloquei pilha, né? Obviamente. Vou ligar aqui para vocês. Tem duas modalidades. Tem a modalidade um e a velocidade, né? Modalidade dois. E olha só. Não sei se está dando para ouvir. Deixa eu chegar mais perto aqui do microfone. Gente. Faz barulho nenhum, nenhum, nenhum. Tipo assim, você ouve, mas é muito baixinho. Então, é algo super tranquilo para não assustar o bebê. Enfim. Então, eu amei isso. Prático, pequenininho. Super objetivo. Na caixinha. Maravilhoso. E aqui mostra as cores, a idade. Enfim. Então, como eu mencionei, o hospital não pede para levar. Mas eu vi muitas mães, né? Levarem isso daqui. E falando que a criança já nasce com a unha grande. Eu fiquei, tipo assim, abismada. Como assim, gente? Já nasce precisando fazer, né? As unhas. Então, de qualquer forma, eu estarei levando. Os próximos itens têm a ver aí com as roupinhas do bebê. E quando eu estava no Brasil, eu comprei esses saquinhos personalizados. E olha só que coisa mais linda. Aí aqui informa o dia. Tem todo um detalhe, um frufruzinho. Que torna tudo mais especial, né? Deixa tudo muito bonitinho. E aí eu tenho três. Tem dois aqui. Esse aqui eu coloquei uma manta e botei uma troca de roupa. No outro também. Eu vou estar mostrando em detalhes para vocês, né? Como foi que eu montei essa parte da roupinha. Porque foi uma das coisas que eu fiquei, assim, com muita dúvida no momento de montar, sabe? Eu não sabia quantas roupas, quais, né? Colocar, enfim. E a questão do clima também. Então, estamos no mês de abril. Mês de abril aqui no Canadá já é primavera. Só que, tipo assim, hoje mesmo está tendo uma nevasca, gente. Depois de dias, semanas sem nevar. Hoje está tendo uma nevasca que eu espero que seja de despedida. Mas, como a gente não sabe, né? Como é que vai ser? O mês de abril ele tem esses altos e baixos. Eu estou levando roupinhas mais quentinhas, pensando nesse clima mais frio aqui. Independente de não estar nevando, de certa forma, em abril a temperatura também é mais fria, né? Para o bebê, principalmente. Então, vai ser roupinhas quentinhas, com manta e muito mais. Outro detalhe importante. Eu não sabia que tamanho de roupa levar. Se eu levava só RN ou levava tamanho P, que é tipo de zero a três meses. Eu acabei optando por levar cinco kits de roupa. Então, tem a saída maternidade e, fora isso, tem dois kitzinhos de roupa tamanho RN e dois kits de roupa tamanho P. Porque eu não sei como é que vai ser essa menina. Até então, eu só ouço que ela é grande, que ela é gordinha. E eu não sei o que isso significa, né? Se realmente a roupa RN não daria nela, né? A questão de, sei lá, gente, o formato da roupa, se ela estica demais ou não. Não sei. Ou se é ideal o P, eu não sei. Eu só sei que eu prefiro pecar por excesso. Então, por isso, eu estou levando cinco peças de roupa. Mas, justamente por esse motivo. Porque eu não sei como é que vai ser. Pode ser que ela use itens do RN e itens também tamanho P. Então, cenas para os próximos capítulos. Mas essa parte de roupa, nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que difícil. Vou mostrar agora para vocês como foi que eu montei essa parte aí das roupas. Coloquei toalhas também. Uma toalhinha maior, né? Tipo, de ombro. Que também serve para poder fazer aquele... Ai, esqueci o nome, gente. Que você faz, tipo, charutinho, né? No bebê. Então, essa toalha serve para isso também. Assim como serve, tipo, como se fosse toalha de banho. Então, mil e um utilidades. E a toalhinha de boca, né? A toalhinha, assim, menorzinha. Então, coloquei tudo isso também nesse kitzinho das roupinhas. Vou mostrar aqui para vocês o que eu vou levar nos saquinhos para a maternidade. Aqui eu coloquei o primeiro look. Olha só. Bem algo minimalista. Com o tema da abelhinha. Coloquei esse body que eu comprei no tamanho RN. E ele é de manguinha. E tem essa parte aqui para poder abotoar. Daí, eu coloquei uma segunda opção. Que é um body no tamanho P. Porque eu não sei, né? Como é que vai ser. Se Sophie vai nascer muito gordinha ou não. Então, eu resolvi colocar duas opções de body. Uma tamanho RN e a outra tamanho P. E aí, na hora, eu escolho. Coloquei também essa calça. Mas eu confesso que eu não sei se vai ser necessário ou não. E essa touquinha para poder combinar. Bem simplesinha. Coisa mais linda no tom nude. E por último, mas não menos importante. O macacão. Então, esse que eu comprei. Ele já vem com a partezinha aqui da manga. Que é tipo a luvinha. Então, depois você vira. E aí, de fato, se torna uma luvinha. Ele é de botão. Então, acho que vai ser muito bom para poder colocar. E a parte de baixo é fechada. Então, não precisaria de sapatinho. E nem de luvinha nesse começo. Por conta do body já vim, assim, todo equipadinho. E para cada sacolinha, além das roupas. Eu coloquei manta também. Então, aqui tem uma manta. Bem quentinha mesmo. Por conta da temperatura aqui. Para poder estar tanto no hospital. Como sair com o bebê. Eu acho que vai ser uma ótima escolha. Um outro item que o hospital recomenda levar. São fraldas descartáveis. E eles pedem 40 fraldas. Eu achei muito. Para tipo, dois dias. 40 fraldas. Como assim, gente? O que é que está acontecendo? Mas, eu vou levar mais do que isso. Como vocês sabem, sou exagerada. Então, é sobre isso. E aí, eu vou levar essa caixa daqui. Que vem no total 76 fraldas. Tamanho RN. Eu vou levar também algumas fraldas tamanho P. Justamente porque eu não sei esse negócio de tamanho, de peso. Enfim, vai ser uma novidade para mim. Eu já vou levar essa caixa mesmo. E é sobre isso. O último item tem a ver com a amamentação. Eu estarei levando essa almofada amamentação. Que eu comprei aí no Brasil. Vou levar nessa embalagem mesmo. Que ela veio. Olha só que maravilhosa, gente. Super prático. Vou guardar essa embalagem eternamente. E eu coloquei aqui dentro uma capinha. Para poder cobrir. Porque eu resolvi comprar um negócio de amamentação branco. Simplesmente, gente. Tudo branco. E pode ocorrer tantas coisas nesse período. Enfim. Então, eu comprei capinhas. Vou estar levando uma. Na real, eu comprei esse negócio branco. Porque eu queria fazer personalizado. Colocar o nome Sophie bordado. Só que acabou não dando tempo. Enfim. E ficou dessa maneira. Mas, é sobre isso. Então, eu vou estar levando, né. Espero utilizar. E que sirva realmente. Nesse período que eu vou estar lá no hospital. Outros itens que eu estarei levando. É esse negocinho. Que assim, gente. Para mim é uma novidade. Que é para você colocar o bebê. E que ele fica tipo um charutinho. Só que isso aqui é específico para isso. Não é aquelas toalhas que você monta. Esse negócio já vem pronto. Parece aquelas roupinhas de hospital, gente. De hospital psiquiátrico. Que bota aquelas camisas de força. Enfim. É nessa vibe. E por último, eu vou levar esse trocador aqui. Muito fofinho. Lindinho demais. Achei melhor do que usar o trocador que já vem ali na bolsa. Mas assim, só a preferência mesmo. Uma outra coisa importante é levar cobertor, né. Um lençol. E travesseiro. Então, o hospital, ele recomenda que você leve. E que ele esteja, né. Etiquetado. Ou com cores que você consiga reconhecer, né. Assim, fácil. Então, eu vou estar levando um travesseiro. E dois cobertores à parte. Pensando aí no meu marido também. Não sei como é que vai ser essa questão dele dormir lá. Enfim. Acredito que deve ter pelo menos uma poltrona, né. Tadinho. Então, é isso. Esses são os itens que eu estarei levando para a princesa Sophie. Espero de coração, gente. Que eu esteja levando tudo certo. Na boa quantidade. Para que não corra, né. Surpresas no meio desse caminho. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Se você já passou por essa fase. Me conta. Quais foram os itens necessários para você estar utilizando. Que eu quero muito saber. Também quero saber quais são os itens que não foram necessários. Que você levou e acabou nem usando no período do hospital. Comenta aqui abaixo. Não esquece de conferir o primeiro vídeo. Onde eu mostro os meus itens para a mala maternidade. E também de conferir a playlist que eu mencionei para vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque dica boa é dica compartilhada. Que Deus continue te abençoando. Um beijão. E até mais. Um beijão. E até mais. Um beijão. E até mais. Um beijão. Obrigado.